As lojas da Veste Casa estão em alerta máximo e com um só objetivo, zerar o estoque. Lençol Casal, duzentos e sessenta fios por apenas dezesseis e noventa e nove cada. Lençol Casal, cento e setenta fios por apenas nove e noventa e nove cada. Só amanhã na Veste Casa.